Se você ouvir com atenção, poderá escutar o seu coração abater dentro do peito. Quem vê Mara Lídia numa cabine de dublagem nem imagina que ela foi uma empresária bem sucedida na área de engenharia e que teve a coragem de largar a segurança financeira para seguir uma vontade de infância, ser atriz de teatro. Sem dúvida, ganho menos, a rentabilidade que eu tenho é menor, mas a realização pessoal é tremenda. Quando eu trabalhava com engenharia, no final, eu acordava todos os dias absolutamente infeliz. E hoje eu acordo absolutamente bem, bem-humorada, sabendo que eu tenho um dia bacana para viver pela frente. Arthur Simons nem tem mais endereço fixo. Ele vai falar com a gente via internet, diretamente da Itália. Ele acha que não teria sido assim se tivesse se mantido na primeira escolha profissional, ser advogado. O que eu vi era que muitas pessoas ligadas ao direito, elas se frustravam e às vezes já era tarde demais, entendeu? Eram com 40 anos, 50. Então quando eu percebi isso aos 20 e poucos anos, eu me senti um privilegiado na realidade, né? O problema é que Arthur largou o direito sem saber o que queria fazer. Eu acho que a pergunta, na verdade, é uma pergunta errada. Eu acho que é muito difícil da gente saber o que a gente quer para o resto da vida. Eu só percebi o que eu realmente queria quando eu abandonei essa pergunta, na verdade, e decidi fazer o que eu queria naquele momento. E a partir do momento que eu vi isso, a resposta simplesmente surgiu. E a resposta foi viajar um mundo de bicicleta. Arthur e Mara Lídia não são exceções. Um pesquisador da USP analisou a situação de pessoas formadas em 40 áreas e constatou que em 90% delas, mais da metade dos profissionais mudou de carreira. Yvette Lehman, do Instituto de Psicologia da USP, detectou os três principais motivos que fazem as pessoas trocarem de área. Uma é quando você percebe que realmente você escolheu errado. Outra é que o seu cotidiano não te satisfaz, você não volta orgulhoso daquilo que você faz no final do dia. E terceiro é saber se a própria carreira te dá sustento, porque carreira e trabalho é para você se sustentar, sustentar a sua família. Gustavo Nascimento é consultor em recursos humanos e reconhece alguns sinais de que a mudança profissional pode dar errado. Um simples encantamento com a área, sem conhecer a realidade dela de fato. Toda a área tem o seu lado sombra e o seu lado luz. Tem uma coisa que é muito boa, muito gostosa de fazer, mas também tem o seu aspecto trabalhoso, o seu aspecto operacional, difícil de se realizar no dia a dia. Para quem tem convicção de que vai trocar de carreira, Gustavo recomenda não agir por impulso. Se tem um profissional hoje que busca uma mudança de área, ele precisa conhecer esta outra área de fato. Ter contato com pessoas dessa área, buscar informações nas redes sociais, buscar conversar com pessoas que atuam de fato, para que ela consiga gradativamente ir se profissionalizando dentro daquele espaço. Não foi o caso de Arthur. Sem se planejar, ele teve de desviar temporariamente do sonho de viajar pelo mundo. Virou professor de yoga. Meus pais, acho que eles não conseguiam entender direito o que era uma pessoa dando aula de yoga, sabe? Então aquilo ficou um pouco nebuloso na cabeça deles. E era realmente provisório, assim. Então eu não tinha expectativa de que ficasse muito tempo como professor de yoga, na realidade. Mara Lídia planejou melhor. Fez uma reserva financeira. Mas sente que entrou tarde na área. Eu gostaria de ter tido coragem, aos 18 anos, de ter enfrentado os meus pais e ter me jogado nessa carreira mais cedo. Com certeza, as oportunidades que eu teria hoje em dia seriam melhores, seriam maiores. Eu pago um preço por ter começado mais tarde. Ainda assim, não voltaria atrás. Eu decidi que era mais importante eu fazer o que eu faço ganhando menos do que eu ganhava como engenheira, do que voltar a ganhar o que eu ganhava como engenheira e odiar os meus dias corridos. Depois de três anos de viagem, 40 mil quilômetros percorridos em 46 países, Arthur está realizado. Eu acho que às vezes a gente simplesmente precisa, como a expressão diz, chutar o balde mesmo, sabe? E arriscar algo novo. E às vezes arriscando que você se encontra, e às vezes é se encontrando que você encontra aquilo que você buscava no começo, em outro caminho, que é a realização profissional e o sucesso financeiro, sabe? Então acho que às vezes é melhor seguir um lado mais emocional, talvez, arriscar um pouco. E daí você encontra aquilo que você buscava desde o começo. E daí você encontra o balde mesmo, talvez, arriscar um pouco, 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 talvez, ou 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 talvez